Eram hoje todas as atenções políticas foram voltadas para Campina Grande, onde o governador João Azevedo cumpre uma agenda desde o início da manhã. Pois é, a cidade de Campina Grande, segundo João Azevedo, vai receber um novo hospital. Já tem o hospital de clínicas, mas que funciona num prédio alugado e o governo pretende construir de fato uma unidade hospitalar em Campina Grande. O hospital de clínicas, para quem não sabe, para quem não conhece, hoje é quem atende, é um dos hospitais referência do tratamento da Covid lá na Rainha da Borburema. Um hospital com aproximadamente 300 leites, em que nós estamos trabalhando aqui, para que ele seja um hospital de referência para cirurgias eletivas, bem como uma maternidade para atendimento de alta complexidade. E Campina Grande sente falta de uma maternidade com esse padrão. É isso que nós estamos discutindo aqui, escolhemos esse terreno que pertence ao estado já e que será o local do futuro hospital. Já estamos trabalhando, a Secretaria de Saúde do estado, que é para coordenação do doutor Geraldo Medeiros e doutor Daniel Beltrano, já fizeram aqui o programa do hospital, o que é que vai ser, o que é que vai constar aqui desse hospital. Nós vamos agora partir para o projeto e, evidentemente, a licitação para a construção desse hospital, que será uma conquista enorme para Campina Grande, porque ele vai complementar o sistema de saúde, que hoje já tem aqui o trauma muito perto, com a excelência de atendimento que o trauma já tem. Essa agenda começou no início da manhã, foi encerrada há pouco. Claro que também houve toda a questão política com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Pois é, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, tem dito que gostaria de ter uma audiência, um encontro com o governador João Azevedo para tratar de assuntos da cidade. Sobre esse assunto, o governador João Azevedo, em Campina Grande, disse que está esperando o pedido oficial do prefeito Bruno Cunha Lima e que não tem problema nenhum de conceber e realizar essa agenda. No começo desse ano, assim que o prefeito aqui de Campina Grande assumiu, nós o convidamos para participar de uma reunião lá no Palácio. Ele foi, participou e lá foi demonstrado claramente qual é a nossa forma de trabalhar. É com parceria. Há poucos dias atrás, o secretário Daniel Beltrame esteve aqui em Campina Grande, esteve aqui em Campina Grande, visitou as unidades hospitalares de Campina Grande. O secretário-geral do Medeiros vive constantemente em contato com o secretário de saúde do município. Ou seja, se o prefeito disse isso, que eu não sei se disse, porque você é quem está me dizendo, eu acho que ele está equivocado. Nós temos mantido o diálogo aberto e que a nossa função, evidentemente, é vencer a pandemia. É tomar medidas para que a gente possa vencer essa pandemia. Essa discussão de agenda, eu acho que é muito pequena num momento como esse que a gente está vivendo. A minha preocupação é isso, é anunciar um hospital como esse, de 300 leitos, numa cidade que precisa cada vez mais qualificar o sinistro de atendimento de saúde à população. Nunca foi tão importante que gestores públicos tenham responsabilidades institucionais, deixem querelas e divergências e diferenças político-partidárias de lado, como agora. Nós estamos vivendo um momento que é único numa geração inteira, neste século. O que nós estamos vivendo é um desafio de 100 anos. Então, não dá para, neste momento, gestores não conversarem ou não trocarem ideias ou não se unirem em parceria por conta de questões muito menores do que o enfrentamento a este momento. Nós temos perto de 8 mil mortos na Paraíba pela pandemia. Se isso não for capaz de unir a todos, o que mais será? Eram, só para trazer um resumo do que foi a agenda hoje do governador João Azevedo, ele visitou as obras do Arco Metropolitano, também no novo Centro de Comando e Controle da Polícia Militar. Também ele visitou o Hospital de Emergência e Trauma, Dom Luiz Gonzaga, que vai ampliar a sua rede de atendimento. E também, Eram, ele visitou a futura sede do Escritório de Representação do Governo do Estado, em Campina Grande.